Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a um vídeo da CULCAS-FM. Tenho aqui a Lura. Olá. Olá, Lura. Muito boa noite. Olá, boa noite. Olha, Lura, tu estás aqui por um motivo. Sim. Estás aqui devido à homenagem de uma grande senhora, César Évora. É verdade. É uma honra para mim, não é, poder participar neste tributo à César Évora, nesta terra onde ela atuou, onde tem tanta gente que ainda gostaria de vê-la cantar e veio aqui junto a nós recordar os momentos que ela proporcionou às pessoas, os momentos das mornas, das coladeiras, esses momentos de sonho e de alegria e de música de Cabo Verde. Olha, em relação ao concerto todo este, já tenho de dizer muitos parabéns que vocês todos, com quem já falei, estão todos parabéns, deram um excelente concerto, uma excelente homenagem a uma grande senhora. Todos reagiram de uma maneira excelente, pelo menos eu falo por mim. E penso que será de continuar este grande projeto que, pelo que eu sei, vocês vão continuar com este projeto. Sim, é verdade, já continuamos, já fizemos antes várias homenagens em diferentes partes do mundo e continuamos, claro que sim, queremos todos continuar porque só cantando, só continuando a cantar a música da César é que vamos mantê-la viva. Eu já tive a oportunidade de atuar também em Paris, no México, fizemos uma grande turnê pelo México, que foi também muito interessante. bom, entre outros, às vezes estou presente nas homenagens, outras vezes não. Portanto, as homenagens continuam. O que interessa é que é a César Évora Orquestra que está por aí a recolher cantores e dentro das nossas disponibilidades para homenagearmos a César é nestas cidades onde existem pessoas pessoas que têm saudade dela. Olha, eu sei que tu tens um novo álbum, está aí para aparecer, não é? Sim, estou a preparar ainda, está no iniciozinho, ainda estou a fazer a compilação dos temas, mas vai ser um álbum bonito, é um álbum que vai falar de amor. E já tem nome? Ainda não, mas... Ainda está na barriga? Sim, há de ser algo relacionado com o amor, esta palavra tão delicada, não é? Ou seja, ainda está na barriga? Ainda está na barriga, sim, sim, sim. Mas há de ter um nome e vai ser um nome bonito. Assim esperamos, ficamos assim, então assim, à espera do teu novo álbum, que vai ser o oitavo. É sim, exatamente. Olha, em relação ao público, ao teu público, por onde é que tem andado o teu público? O meu público está por toda a parte. Eu estive na Austrália, vim ontem, cheguei ontem do festival Woma Adelaide, fabuloso, não é? Porque é um dos maiores festivais do mundo, em que tive momentos fantásticos de partilha com os artistas e com as pessoas, com o público. E vou atuando um pouco por todo o lado, o Norte da Europa, a África, Cabo Verde, Portugal. Relativamente a Portugal, como é que tem sido a reação? Boa, é muito boa. Pronto, há uma enorme comunidade cabo-verdeana e africana em Portugal, mas também os portugueses reconhecem esta nossa união, esta nossa ligação. Ao fim e ao cabo, somos irmãos, não é? Sim, exatamente. Como é que seja de língua? Sim, 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 sim. O português é a língua oficial de Cabo Verde e realmente há esta ligação já desde os nossos anos passados, portanto há uma ligação interessante. Então, ao partilhar a minha música em Lisboa, sinto-me em casa porque nasci em Lisboa, não é? E em Portugal, em geral, sinto-me sempre em casa. E é sempre uma oportunidade de, em Portugal, ouvirem música de Cabo Verde, música africana, enfim, de ouvir outras coisas. Os ritmos, os ritmos quentes. Exatamente, os ritmos. Olha, Loura, muito obrigado por estás aqui comigo. Eu agradeço-te. Uma boa continuação. E espero que a gente se encontre futuramente. Claro que sim, também espero que sim. Até breve. Até breve, um grande abraço e até à próxima.